Fala, fiotes! Beleza? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje, em The Witcher 3, trago pra vocês a armadura, o traje, né? Que vocês sempre me perguntam nos comentários como conseguir. Ursidia, o set completo da escola do urso. Mas antes, já invoca a sua melhor magia de bruxo e desce-lhe pau no botão do like pra fortalecer o trabalho que nós fazemos aqui, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo gostando, se inscreva, seja membro ativo na nossa comunidade, beleza? Bom, pessoal, como eu comentei pra vocês, durante os vídeos que eu tenho feito, eu sempre vejo ali os comentários de vocês. Me questionando sobre qual traje que eu uso, como conseguir no jogo e tal. E pelo tamanho e interesse de vocês, achei legal fazer um vídeo mostrando de forma detalhada a localização de cada peça pra que possam também andar aí pelo mapa estilosíssimos. Skellig. Essa é a região onde você vai encontrar as peças da Ursidia e a sua jornada começa exatamente neste ponto. Aqui, você vai encontrar uma construção em ruínas e bem acima, algumas sereias. Mate todas elas se você quiser. Entre na construção e derrote também as duas aparições que vão estar ali te esperando. Ali existem duas portas, tá? E em uma delas, um baú. Neste baú, pode pilhar tranquilo, tá? É aqui que nós vamos conseguir a primeira peça, né? Na verdade, o primeiro diagrama da espada Ursidia de Aço. Leia o documento que vai estar junto dela e assim você vai dar início à quest de nome Tradição dos Bruxos Equipamento da Escola do Urso. Acesse o mapa e você já terá acesso a duas localizações novas, tá? Não tem segredo, tá, pessoal? É só seguir esses pontos. Primeiro, nós vamos aqui na localização que temos no nosso lado esquerdo, tá? Pessoal, aqui vocês vão encontrar alguns afogadores. E caso não queira enfrentar esses caras, porque são chatos, né? Ao entrar na caverna, siga pra direita, subindo nessa elevação e seguindo até seu fim, onde um cadáver vai estar te esperando. Pilha ele pra conseguir o diagrama da besta Ursidia. Agora, nós vamos pro outro ponto que existia do lado direito do mapa, tá? Fiquem tranquilos, como eu já falei, só seguir os marcadores. Aqui, logo de cara, nós vamos enfrentar uma aparição e depois que a derrotarmos, pessoal, lá no fim do corredor, existe uma alavanca esperando a gente. Puxe e todas as celas vão se abrir. Vão aparecer aí também algumas novas aparições, né? Mate todas elas, tranquilo, tá. Venha pra essa primeira cela, à esquerda, tá? Voltando no corredor. Caras, avancem até encontrarem uma escadaria. Suba e você vai se deparar ali com uma sala bem ampla, tá? Logo ali na entrada mesmo, temos outro baú e dentro dele o diagrama de cada peça da armadura Ursidia. Pode pilhar. Por fim, nós vamos agora pro último ponto que o mapa vai tá mostrando pra gente. Vai surgir, né, um novo ponto aí. Chegando lá, não se assustem, tá? Vocês vão encontrar aí vários monstros brutos, tá? Mas, velho, passa vazado. Nem liga pra esses caras, meu. Entra ali na ruína que você vai poder pilhar também o último item que falta, né? A espada Ursidia de prata. Beleza, tudo pronto. Agora você precisa ir até um ferreiro da sua confiança, né? E pedir a forja, tá? A maioria dos materiais, pessoal, vocês vão encontrar no próprio ferreiro. Caso não encontrem algum ingrediente, é sempre importante, né? Verificar se ao desmontar algum item, você consegue dropar o ingrediente que tá precisando, beleza? Vale a pena você espiar. Bom, com tudo certo agora, vista e seja lindo! De tudo que eu consegui coletar, pessoal, somente a besta eu não pude usar, tá? Ela veio pra mim aí em nível obrigatório 29 e esse é meu save mais básico. Ainda tô nele com nível 20. Por isso, fica pra depois. Vejam que ela possui, né? No meu caso, um dano que varia de 10 a 12 de dano. Mais 210% de poder de ataque. Mais 2% de ganho de adrenalina. Mais 2% de danos bó... De dano, né? De dano bônus de acerto crítico. 2% de chance de acerto crítico. E mais 15% de experiência adicional contra monstro. Aqui mesmo, a gente já pode ver qual é a habilidade especial do traje, né? Vamos lá. Quando um escudo Quen é destruído, há uma chance de um novo ser lançado sem custo de vigor. Ótimo! O bônus aumenta em 5% pra cada peça do equipamento. O dano causado pelas habilidades relacionadas ao sinal Quen aumenta em 200%. Então, galera, vocês já pegaram aí, né? O tchan desse set completo, certo? Bom, eu vou passar pra vocês aí rapidamente os atributos de cada peça, tá? E sintam-se à vontade pra pausar conforme for passando e olhar de forma mais detalhada, beleza? Ok, Kalil, até entendi. Mas a que você tá usando não é branca? É sim, caras, exatamente, ela é branca. Isso porque na DLC Blood & Wine conseguimos obter aí tintas, né? Que podem ser usadas em peças das escolas de bruxo. Depois que eu pintei cada uma dessas peças, o meu Geralt ficou todo alado, todo angelical, albino. Aqui, né? Bem legal pra caramba, né? Da mesma forma, eu posso deixá-lo todo negro, que ó, louco também. E entre outras cores que existem ali, né? Vermelho, verde e tal, você pode colocar da cor que você quiser, tá? São várias cores, como eu já falei. E já vimos vídeos sobre isso no canal, pessoal. Olha o cardizinho te convidando aqui pra dar uma espiada, né? Vê lá depois, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Corram atrás da ursídia de vocês. Como vocês sabem, essa daqui é a base, né? A nível 1. Existe a melhorada. Até chegar no nível grão-mestre, eu vou trazer tudo. Então, obrigatoriamente, você precisa ter a de nível 1. A base, essa daqui. Corram atrás, como eu falei. Peguem, pintem e fiquem, ó, nos trinques. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, caso por algum motivo tenham esquecido, tá bom? E sigam o Leo nas redes sociais, principalmente no Twitter, que eu tô te esperando lá, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!